Nothing more for you Zé Neto e Cristiano, meus amigos das antigas aqui Os caras que eu tenho o maior carinho, o maior respeito E eu sei que eles também por mim E é bacana estar novamente com vocês aqui Não em Cuiabá, mas aqui em Chapada No Festival Ana Serra Ah, bom demais, meu irmão E tá muito feliz de estar fazendo parte desse evento Tocar no Mato Grosso pra nós é uma alegria muito grande Toda vez que a gente vem aqui é inexplicável Teve uma vez que vocês não puderam dar entrevista pra mim Aí Cristiano foi lá na grade e falou João, me desculpa, tá com os problemas aí Nós não podemos, me perdoe Lembra? Você foi lá na grade, nem precisava, pô Que isso? Eu sou parceiro, sou amigo Se não deu pra fazer a entrevista, não tem problema Mas por isso que eu fui lá dar uma satisfação pra você, né cara Você é um cara parceiro nosso É que tem dias que acontece algumas coisas que fogem Como diz o ditado, fogem da nossa ossada A gente acabou não conseguindo Mas eu estive lá e falei Pô cara, vou lá, precisa de um cara que faz parte da nossa história, né Porque você não podia estar aí, eu acho que você não podia estar aí Mas ele foi responder pra você Mas aí como é que tá a vida, como é que tá a trajetória, como é que tá as coisas Você ainda tá dando os pitacos de vez em quando Se melhorar, vira festa, viu Eu vou falar pra você, eu tô daquele modelo Um dia eu peço desculpa, no outro eu rompo confusão No outro tá tudo certo, mas tá tudo levando a vida, graças a Deus Agora Brincadeiras à parte, tá tudo bem Brincadeiras à parte, tá tudo bem Sua esposa vai ter um personal algum dia na vida Tem esse interesse? Tem esse interesse? Cara, eu não tenho nada contra não Já tem? Você tem? Não, não Não, um dia, há muito tempo que foi Eu falei assim, eu sou de boa, né Eu também sou de boa Eu não vou brigar Ela falou, não, você não vai ter Eu falei, eu acho que não é legal Ela não, de boa Só que também o cara ia lá em casa Tem as câmeras lá Se for, tem que fazer comigo Senão não vai Comigo aqui o negócio é bruto Comigo aqui o negócio é bruto Comigo duas pistolas Vai aí de ouro, tá certo, hein Você é liberal, você não tem problema, né Não, não é liberal Cacete, ué, tá doido Vai treinar, vai treinar É complicado hoje em dia, né Vou falar que eu preciso Sabe com a minha sora Minha mulher não treina, então Não treina, exatamente Minha mulher treina Minha mulher treina com outra mulher Ah, aí tá certo Uma personal mulher E mesmo assim, olha lá Tem que tomar cuidado O mundo de hoje tá meio estranho, né Tá meio estranho, exatamente Vai saber A grande reina Você acompanhou o Big Brother, essas coisas ou não? Ah, eu não tenho tempo dessas coisas, não Você viu que o Léo Santana ficou louco Com o Big Brother, com o Davi E isso aqui Agora o Davi ficou rico Não quer mais a mulher dele Então, né, cara Eu não componho isso aí Eu também nunca acompanhei Não gosto desse negócio Mas eu fui esse Esse eu fui induzido Porque a minha história Compara com a história do Davi Um cara humilde de periferia As coisas Eu consegui comprar um carro Consegui comprar uma... Igual dele? Não, igual dele? Não, 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 não Mas olha, o que que acontece Com o meu dinheiro Mesmo que você não assista o programa Você acaba sabendo de tudo que tá rolando Exato, o pessoal fala Eu fiquei sabendo só por conta da Vanessa Camargo Lá, da agressão Eu vou ler também Que não tem pra mim Sei lá, né Não vi nada demais Às vezes eu até não quero ficar sabendo Já deu um toque ali Parou, parou Já vão parar Eu não fico sabendo de nada Mas eu tenho um amigo meu Que tá no meu Instagram De vez em quando eu mando Que é o Léo Dias Que é amigo do Seis Ele não tem como O maior fofoqueiro do Brasil Mas ele vê as duas partes É, não Ele é dos dois lados Ele dá oportunidade Dos dois lados falar Dos dois lados falar Então eu acho que isso é É legal do Léo Por isso que eu gosto dele É um cara que eu... Aconteceu com vocês Naquela época com o Anitta Aconteceu com o Safadão Na coisa dele Ele foi dos dois lados Eu acho que O mais importante é isso, né Porque toda a história Ô João Tem três versões Três versões Uma dele E uma dela E a verdade, né Isso, na verdade Não vai aparecer Moçada, deixa a mensagem Pra quem tá assistindo o programa em casa É, obrigado gente Um beijo Beijo variedades Beijo Cuiabá Tamo junto E eu continuo aqui Zeneta e Cristiano Esse cara fez Sou candidato a vereduto Será que eu ganho? Ó, meu apoio você tem Então fala aí O apoio João de Oliveira E o apoio João de Oliveira É vereador Rapaz, não Ele tem o dele O advogado dele O advogado dele Rafael Minotauro Tudo é candidato dele Vou falar pra você Ó Rafinha que é candidato Vota, vota no João Vota no Goelso não Pronto, tá aí Dê sua mensagem pra mim Pro pessoal votar em mim Beijo galera Ó, aqui é parceiro Viu gente Boa demais Tamo junto Vota no Jaro Aê Gurisada Aqui é o João de Oliveira Zeneta e Cristiano Pra quem? Você vai fazer cagada depois Não, não tem essa Se você ter cagado Também eu falo Aí você vai parar Aqui no Léo Dias Beleza O programa Variedade Volta já Aquele refrão Pra quem? Pra você Pra você Tamo junto garota Aqui é o João de Oliveira Tamo junto Música Barreira 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 Música 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 Nothin' more for you